Várias celebridades enfrentaram momentos difíceis em suas vidas, especialmente por causa da saúde debilitada, inclusive, esses famosos lidaram com um inimigo em comum, o câncer. Infelizmente algumas perderam essa dura batalha, mas muitas conseguiram vencer a doença. Neste vídeo o canal Fala Tudo irá te mostrar celebridades que passaram por essa terrível batalha. Preta agiu. Recentemente a cantora revelou aos fãs que descobriu um câncer no intestino. A cantora recebeu o diagnóstico após passar seis dias internada com dores abdominais. Preta contou que está com um adenocarcinoma na porção final do intestino. A condição é um tipo de câncer que afeta as glândulas e o tecido epitelial dos órgãos excretores, como o intestino. Ela segue tratando a doença. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Caio Ribeiro Em setembro de 2021, o apresentador e ex-jogador usou o Instagram para revelar o diagnóstico de câncer, mas tudo de forma nada convencional. Junto de uma foto na qual aparece bastante alegre, com a família e já sem os cabelos em meio ao tratamento contra um linfoma de Hodgkin, ele incentivou que as pessoas se atentem para os sintomas e mostrou que, desde o começo, não deixou o otimismo morrer. Susana Vieira Apesar de ter recebido o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica só em 2015, a atriz manteve o astral de sempre durante longos anos antes de revelar publicamente a doença em 2018. Isso porque, na ocasião, ela teve de fazer uma pausa forçada na carreira para cuidar da saúde e precisou se justificar. Patrícia Pilar A atriz revelou em 2002 que estava com um tipo raro de câncer de mama, conhecido como doença de Paget. De acordo com uma nota oficial da atriz enviada para a imprensa à época, apesar de ter obtido o diagnóstico tarde, o tratamento felizmente surtiu efeito e hoje, a atriz está curada e leva uma vida normal, sem sequelas do incidente. Reinaldo Giannechini O ator também venceu a luta contra o câncer. Em 2011 ele foi diagnosticado com linfoma não-hodkin, doença que afeta células, vasos e órgãos do sistema linfático, reduzindo as defesas do organismo contra vírus e bactérias. Graças ao diagnóstico precoce e ao tratamento realizado, o ator se curou completamente da doença e hoje leva uma vida normal, sem sequelas. Elba Ramalho Em 2010, a estrela da MPB descobriu um cisto e rapidamente iniciou o tratamento contra o câncer. Ela fez radioterapia, tirei um pedaço do seio e não precisou fazer quimioterapia. Edson Cellulare Em 2016, quando revelou publicamente que sofria de um linfoma não-hodkin, o ator disse em entrevista que passou por um susto, mas que estava bem e ao lado de pessoas amadas. Durante os cinco meses que se seguiram, o ator não tirou o sorriso do rosto e, passado o tratamento, ele surgiu radiante para contar ao público sobre sua cura. Fátima Bernardes Em dezembro de 2020, a jornalista e apresentadora descobriu um câncer de endométrio e, apesar de esta ser uma notícia difícil que a fez se afastar do trabalho, ela deu com leveza, esperança e sabedoria. Desde o início, Fátima disse acreditar na cura e exaltou o fato de ter descoberto o câncer no início, quando ainda havia a possibilidade de um tratamento bem-sucedido. Drica Moraes Entre 2009 e 2010, a atriz recebeu um diagnóstico de leucemia que trazia poucas chances de sobrevivência devido ao avanço da doença no momento da descoberta, mas graças a um transplante de medula bem-sucedido ela alcançou a cura. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.